E aí, gente linda desse YouTube, bom vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês o que aconteceu, o que eu fiz preenchimento de olheira, a minha história, deu problema, por que que deu problema, eu vou contar tudo. Inclusive, essas informações aqui são bem importantes caso você queira fazer o preenchimento de olheira. E eu gostaria de ter tido essas informações antes de fazer os meus preenchimentos. Primeiro, pra quem não conhece, sou a HBZank, sejam bem-vindos. Eu sou maquiadora, mãe de gato e sou muito legal. Mentira. E é o seguinte, por que que eu fiz o preenchimento de olheiras? Porque eu sempre tive muita olheira, eu tenho olheira genética. Existem dois tipos de olheira, tem a olheira profunda e tem a olheira colorida. A olheira pigmentar, no caso, que eu tenho as duas, gente. Eu tinha bastante profundidade, primeiro, porque eu estava bem abaixo do meu peso. De um ano pra cá, eu ganhei quase 10 quilos, então eu estou mais... É, com uma cara, uma aparência mais saudável, eu estava bem magra de um ano pra daqui. De um ano aqui, tá vendo que eu sei falar muito bem, né? Daqui pra um ano atrás, né, isso já melhorou bastante a questão das minhas olheiras. E eu fiz pra tirar esse buraco que a gente tem aqui. O preenchimento não clareia a olheira. Se você só tem olheira pigmentar, ele não vai clarear. Nem adianta você fazer. Ele só vai funcionar pra quem tem a questão ali de uma olheira mais profunda, bolsas, essas coisas, né? E é o seguinte, foi por isso que eu fiz. Eu já fiz, acho que umas quatro vezes na minha vida. Fiz com o Dermato há muito tempo atrás, que deu um resultado muito pequeno. Não sei, não tinha certeza se eu tinha gostado. Fiz com o Dr. Leandro Luca, mas, gente, ele tá lá em São Caetano, aí não dava pra eu ficar indo lá toda vez. O Dr. Leandro Luca foi o que fez os meus dentes. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, caso você queira, eu vou deixar na descrição. E aí, eu fiz recentemente, em fevereiro de 2022. E ficou exatamente assim, tipo, melhorou muito. Melhorou muito mesmo essa questão de tirar essa profundidade do meu olho. Em fevereiro de 2022, eu estava bem magra ainda, eu não tinha começado a academia, minha nova dieta, então eu tava com 10 quilos a menos. E aí, gente, aí é que entra a questão. O preenchimento de olheira, a gente tem uma noção, assim, o que é divulgado é que ele dura 12 meses na região dos olhos. O que isso significa? Que você tem que fazer, caso você queira fazer um retoque do preenchimento, você tem que fazer dali 12 meses. Porém, eu não tinha essa informação. E aí, em julho de 2022, eu fui lá e retoquei. Olha que linda! Pensa aqui, eu fiz em fevereiro. Coloquei um ml, a gente pegou um ml de seringa e distribuiu nos dois lados. Aí, em julho, quando o preenchimento não tinha nem saído, eu fui lá e coloquei mais. E aí, eu fiquei com esta bolota bem aqui. Que, inclusive, olha aqui. Se você for ver, eu ainda tenho. Isso aqui me incomoda num nível. O que é que aconteceu? Eu falei, ah, bom, estou com este acúmulo de produto aqui, que é anormal, mas eu tô com muito medo de aplicar o produto que vai derreter o preenchimento e tirar o meu preenchimento de olheira. Porque, né, a gente custa dinheiro, né? E olheira, essas coisas. E aí, eu falei, não, vou esperar absorver. Pra quem não sabe, o produto é a hialuronidase. Ele faz com que o ácido hialurônico que é aplicado se dissolva. Então, qualquer acúmulo, a gente consegue corrigir com a hialuronidase. E aí, eu falei, não, vou esperar, né? Vou esperar alguns meses, que eu acho que o meu corpo vai absorver. E aí, se passaram ali, seis, sete meses, e o produto estava intacto. Não absorveu nada. O que eu tirei de conclusão? Que o preenchimento de olheira dura muito mais do que é divulgado por aí. Porque, assim, seis meses, a minha bolotinha de acúmulo, de preenchimento do ácido, não saiu do lugar. Então, tem algo errado. E aí, eu me rendi, voltei na Dermato, e ela aplicou o hialuronidase aqui nessa região pra dissolver o ácido. Inclusive, gente, a gente foi aplicando bem aos poucos, porque eu tinha receio de aplicar uma quantidade maior de hialuronidase e dissolver muito o ácido hialurônico e eu ficar com essa olheira aqui profunda. Porque o problema, até então, tava só desse lado. E fala sério, né, gente? Um negócio tá ali no seu rosto. Eu trabalho com a minha imagem, tô sempre me expondo. Então, eu tive que ir com calma. E eu fiz essa aplicação de hialuronidase três vezes. De pouquinho em pouquinho, pra gente ir dissolvendo e diminuindo. Hoje ele tá bem menor do que tá, vocês conseguem ver na foto. Mas ainda assim tem. Olha só que loucura. Isso aqui, gente, é acúmulo de ácido hialurônico. Eu não tinha essas bolinhas aqui. E olha, deixa eu te contar, já faz um ano. Faz um ano. Desde o meu retoque. Então, em julho de 2022, eu apliquei. E agora estamos em julho de 2023 e ele ainda tá aqui. O que a gente tira de conclusão? De que o ácido dura muito mais tempo do que é divulgado. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que existem muitas pesquisas sobre o preenchimento com ácido hialurônico na região das olheiras. De que pessoas que fazem. E depois de anos e anos, tipo, anos mesmo, gente. Coisa de cinco anos. Cinco, dez anos. E aí eu tava pesquisando sobre essa questão mais a fundo. Não é muito divulgado. São pesquisas, assim, que pessoas que são bem interessadas no assunto. Médicos e estudiosos do assunto fazem. E divulgam aqui no YouTube. Tá pesquisando sobre o assunto e achei que o preenchimento realmente dura muito mais do que a gente imagina. E eu tô falando de questão de muitos anos. Eu não tô falando de um, dois, três anos. Tô falando de cinco anos pra cima. Algumas pessoas que fizeram preenchimento depois de muitos anos fizeram uma ressonância nessa região. E foi encontrado ácido hialurônico ainda na região dos olhos. E pode acontecer de você fazer preenchimento e retocar várias e várias vezes. Ele vai acumulando conforme a gente vai envelhecendo a nossa pele e vai perdendo essa elasticidade, essa firmeza. A região dos olhos vai caindo. E o que vai acontecer? O ácido hialurônico pode até subir e causar bolsa. Mas assim, gente. São pesquisas que não é um assunto muito divulgado. Então, existem ainda muitas outras pesquisas pra serem feitas. Porque se vocês forem parar pra pensar, é muito recente essa questão dos preenchimentos. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês nesse vídeo? Não façam preenchimento! Não, não é isso, gente. O que eu faria de diferente, se eu soubesse, é... Eu esperaria muito mais do que um ano pra retocar meu preenchimento, que eu retoquei em seis meses. E tive aí uma dor de cabeça de muitos meses de me olhar no espelho e estar com esse negócio aqui. Que eu ainda tô... Eu tô com uma preguiça de ir no dermato pra tirar isso aqui. Mas fazer o quê? Tem gente que não percebe. Eu acho que é imperceptível. Se eu não tivesse falado, vocês não teriam visto. Mas a gente se olha no espelho o tempo todo, né, povo? Aí não tem como não perceber. Principalmente quando tá calor, quando o meu corpo retém água. Presta atenção que o ácido alurônico, ele puxa água pra ele. Quando tá muito calor, quando eu tô inchado, quando o meu corpo retém água, isso aqui fica bem sobressalente. Então, ele fica mais aparente ainda. Vocês conseguem ver, gente? Olha que loucura! Eu não tinha, isso aqui era retinho. E é o que acontece. Pelo fato dessa parte aqui estar mais saltada pra fora, faz com que essa minha olheira pareça mais profunda. Porque ela tá aqui numa camada legal da pele, só que o preenchimento, ele tá pra fora. Então, faz com que ela apareça mais pra baixo. Vocês entendem isso? É uma lombadinha aqui que acabou criando. Eu vou ter que, de novo, aplicar a hialuronidase. Vamos lá. Contei pra vocês da minha experiência, que foi um erro, assim, de falta de informação mesmo, acúmulo de produto. Eu vou continuar fazendo preenchimento com ácido alurônico? Vou continuar, porque minha olheira sempre foi profunda. E eu me sinto melhor com ela, com as minhas olheiras, assim. Pra quem faz maquiagem, vocês percebem que é muito mais fácil pra cubrir quando você tem só coloração do que você ter que tampar ali o buraco. Não tem como tampar buraco com maquiagem, né? Já tem um ano desde meu último retoque e eu não pretendo fazer tão cedo, entendeu? Eu tô tranquila do jeito que tá. Ou seja, o ácido alurônico dura mais do que a gente imagina na região dos olhos, que é uma região muito sensível, a pele é muito fina e as intercorrências podem acontecer. Eu não tô fazendo esse vídeo pra assustar vocês, tá, gente? Eu tô fazendo esse vídeo como um alerta mesmo, porque eu gostaria muito de ter sabido dessa informação naquela época, porque pode ter certeza que eu não teria aplicado. Eu teria evitado aí meses e meses de desgaste com um negócio que tá acumulado aqui na região dos olhos. Essa foi a minha experiência. Comenta aqui se você já fez preenchimento, se você teve algum problema, ou se você teve um resultado muito legal. Comenta a experiência de vocês e se vocês já tinham ouvido falar disso. Os vídeos que eu assisti com as pesquisas também vou deixar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!